Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui no nosso canal Estou aqui, deixa eu ver se eu colocar aqui fica melhor, estou aqui esquentando a comida Gente, olha a zona que está essa casa! E detalhe, meu gás acabou, só que o que eu vou fazer? Estou esquentando tudo no micro-ondas, graças a Deus que hoje nós vamos comprar o gás, né? Mas até lá tem que esquentar no micro-ondas, peraí que eu vou pegar uma água aqui para não colocar no arroz Voltei gente, ontem o rapaz veio aqui, né? Fazer o orçamento do contrapise, gente Se Deus quiser, daqui a um mês nosso contrapise já vai estar todo pronto, não vejo a hora E eu estou aqui, vou esquentar aqui o arroz, deixa eu ver que hora é, deixa eu ver se dá para ver a hora Não dá, não sei lá, mas é um meio dia e pouco Vou esquentar um peixinho, ó, que eu fiz Graças a Deus que eu tenho panela elétrica, né? Porque, se não, a gente estava na roça, que o pagamento saiu, aí a gente... A gente se vira, né? Com as panelas elétricas Mas sem panela elétrica e o micro-ondas não dá E eu vou deixar para esquentar esse peixe quando eu terminar de esquentar o arroz Porque o arroz é mais demorado, né? E o peixe... E aqui, a gente não ferrou o resto das tomadas, né? Então, vou aqui, ó Tem... Pra vocês terem a noção, eu fiz o café hoje no micro-ondas E hoje eu estou de folga, gente Eu, às vezes, não posto muito vídeo Porque, né? Correria do trabalho Eu estava pensando em... Eu estava pensando em fazer um vídeo Mostrando minha rotina de trabalho Só que lá no trabalho não dá para me gravar Só, assim, uns takes, sabe? O que vocês acham, Aminal, saindo ali? Vou colocar 10 minutos aqui no arroz Para ele ficar bem quentinho mesmo E, gente, o menino veio ontem aqui É... Vim fazer o orçamento Quanto que a gente vai gastar Para fazer o contrapiso, né? Assim, a mão de obra e tal Isso aí eu pensei que ia dar mais caro Mas não deu, graças a Deus Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aterrar aquele quarto Nosso quarto oficial, né? Aterrar ele e... E a gente vai fazer o contrapiso dele Eu vou fritar aqui uma banana Vou pegar aqui uma banana que eu vou fritar Para poder a gente complementar o almoço Que é bom, né? Aí, gente, se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Se vocês quiserem, vocês podem comentar aí, tá bom? Que eu posso fazer Eu vou fritar essa banana que eu amo Eu posso fazer um vídeo Falando quanto que eu gastei Para fazer o contrapiso da casa O resto do contrapiso E... Detalhe A gente não fechou o reboco do quarto O pedreiro achou melhor a gente fazer depois Por quê? Porque ele falou Vai aterrar Se eu for rebocar O cimento que caiu no chão Eu não vou poder aproveitar Não vou poder raspar ele Porque vai estar o barro, né? Vai estar o aterro Então é melhor Aterrar Aterra Aí faz o contrapiso Depois se fizer A gente fecha o reboco Porque daí O que que acontece Caiu o reboco no chão Já limpa e já reutiliza, né? Porque tem pedreiro que Se você não souber Ficar de olho, né? Você... Ele faz o seu contrapiso E quando for rebocar Estraga o contrapiso Né? De tanto cimento que fica Aí ele falou que não, né? Que vai Vai utilizar O cimento que caiu Ele vai reutilizar, né? Aí, gente Resolvi falar pra vocês também Como que eu consegui Comprar o meu terreno Sem nenhum real no bolso Porque esse terreno aqui A gente comprou ele No final de 2021 22, 23 Vai fazer 3 anos Que a gente tem esse terreno, né? Que nós compramos E... Se vocês quiserem Eu vou falar logo, né? A gente comprou esse terreno Financiado Esse terreno não foi à vista Pra vocês... Ó, lavei a louça aqui, ó Deixei aqui Não gosto de escorredor de louça Mas aqui em casa tá Tudo no meu aviso, né? Vou guardar as louças E me desculpa Eu tava tremendo a câmera Porque... Falando e fazendo as coisas, né? Eu tava ali estudando Que eu tenho prova já Mês que vem Pra encerrar O meu segundo semestre Faço faculdade de radiologia Estou no segundo semestre Só que eu faço online E... Eu tenho que me virar, né? Trabalhar À noite quando eu chego Eu estudo Até 8 horas Eu delimito o horário Pra me estudar, né? E eu já tô fugindo do assunto, né, gente? Mas enfim O que que acontece? Quando É... Eu sempre tive vontade De ter minha casa Ah, eu quero ter minha casa E tal Só que sem nenhum real no bolso Não tinha... Não guardava dinheiro, né? Não... Aí adoecei Foi... Passa no tempo, né? E a gente nunca sabe O que faz da vida, né? Aí a gente vai amadurecendo Aí pensa Não Vou colocar vocês aqui Não Eu preciso Ter uma casa Preciso da minha casa Do meu sossego Porque querendo ou não Você vai envelhecer, né? Aí tem que ter morado de aluguel Não tem que ter uma cidade, né? Se bem que no último lugar Foi maravilhoso Onde eu morei No último apartamento Eu passei 5 anos lá Nós passamos 5 anos, né? Graças a Deus Aí, gente Tinha esse loteamento aqui, né? Que é o loteamento tropical Aí só que esse loteamento O terreno é assim Você dá uma entrada E parcela o restante, né? Em 20 anos Quase 20 anos Eu penso em passar 20 anos pagando esse terreno? Não, não penso Até porque eu tô trabalhando Se eu chegar a sair da empresa antes disso, né? Que eu penso Eu vou usar o meu... O meu acerto, né? O meu FGTS É meus direitos Pra mim poder quitar Porque assim O terreno aqui Vou falar o valor pra vocês Que eu não tenho problema em falar valor Eu acho isso uma frescura, né? Mas o terreno aqui Saiu no valor de 100 mil reais Com juros Ele vai... Ele saiu, gente Menos que isso Só que a gente sabe Que tem aquele aumento anual A partir do 22º mês Já veio aumento Que isso tá no contrato, né? E assim Se você não pagar Se você atrasar Se eu não me engano 3 parcelas Ou é 4 Você perde E quanto que eu dei de entrada Eu dei de entrada Nós demos de entrada 1.500 reais Pra vocês terem uma noção E foi financiamento próprio, né? Porque pra você financiar uma casa Pela caixa Eu pensei nessa possibilidade Só que pra você financiar uma casa Pela caixa Você tem que dar 10% do valor da casa Vamos supor aqui Que a casa seja 100 mil Sem juros, né? 100 mil Você vai ter que dar 10 mil de entrada Né? E passar 35 anos Se eu não me engano Posso ser que eu esteja falando besteira Se eu não me engano O tempo mínimo são 35 anos 35 anos Tô aqui fritando a banana Pra complementar Aí eu vou comer salsicha Sabe por quê? Porque eu não quero esse peixe É aquele Carcaça de dourado Uma coisa assim Eu não quero, né? Aí Eu vou comer Salsicha mesmo Tô nem aí Aí, gente O que que acontece? Na época 2020 Eu comecei a juntar o dinheiro Tava desempregada Mas sempre sonhando Ah, preciso da minha casa Preciso comprar um terreno E o Wilson Ele não queria um terreno financiado Ele não queria, né? Ele O sonho dele era Comprar uma casa pronta Aí daí Ele foi indo Aí a gente Aí a família dele Vendeu um terreno Que tinham no sítio Que eles tinham É um sítio aqui perto Que a mãe dele Até queria que a gente fosse morar Mas não dá Eu não gosto de sítio Pra morar, não Não gosto de sítio É uma paz Mas eu não gosto É longe Pra vir trabalhar Pra vir trabalhar E deixar os animais lá Só não dá Aí Beleza Aí eu recebi aquele auxílio Recebi aquele auxílio Gente E Eu fui guardando 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 Aí me operei E nada desse terreno saiu Não tinha terreno liberado Porque a prefeitura tinha Deixa eu fazer aqui Tô calou A prefeitura tinha embargado As obras aqui Porque eles estavam vendendo Os terrenos Sem demarcar Sem saneamento básico Sem nada E aqui tem saneamento básico E tudo, né? Vou só mudar aqui Aí Deixa eu dar uma pausa aqui Rapidinho Pois é, gente Até parei aqui Até esqueci o que eu tava falando Aí Vendeu o terreno Aí viajei Pra poder fazer minha cirurgia Gastei Pra quem não sabe Eu passei por minha cirurgia em 2021 Aí gastei um pouco Gastamos um pouco, né? Com exames Passagens, né? Mas deu certo Quando eu voltei Que eu tava Foi no mês de Setembro Surge um terreno Eu lembro que a gente foi Depositar esse dinheiro Da caixa Na caixa E Quando a gente tava lá O corretor ligou pro Wilson Falou assim Ah, seu Wilson Surge um terreno aqui Né? E se você quiser Você pode vir aqui Olhar o Wilson Então nós vamos guardar o dinheiro, né? Já separamos a parte lá E assim fizemos Viemos Aí a gente Aí tinha outros terrenos Só que mais lá pra trás, né? E o Wilson não quis O Wilson quis desse subsquino Ele era 100 reais a mais A parcela Ele falou Não, eu quero esse Só ele não quis nem olhar os outros Olhou esse Eu quero esse Então tá bom Aí pegamos esse terreno Porque assim A gente deu 1.500 de entrada E o resto das parcelas As 4 primeiras parcelas Conta com uma entrada, né? Então a gente dividiu Em 232 parcelas De 398 reais Só que já teve aumento, né? Aí a gente paga 445 Hoje em dia, né? Aí vai só aumentando, né? Só que daí Quando você Por exemplo Vamos supor aqui Que eu paguei 30 mil reais No terreno 30 mil Né? Tem um dinheirinho E eles mandam Todo mês eles mandam Opções de quitação, né? Aí eu tô devendo 70 mil Vamos supor aqui Que eu esteja devendo 70 mil reais Aí vamos supor Que eu saí do trabalho Tenho dinheiro Guardado Tem uns 30 mil 35 Que é a metade Do valor Do saldo devedor, né? O que que eles fazem? Eles te dão 50% Do valor De desconto No valor Que você tá devendo Então dá pra você Quitar o seu terreno Daí eu penso em fazer isso Não penso em passar 20 anos pagando uma casa, não Pagando esse terreno, não E pra construir, gente Foi como eu falei no vídeo Fomos juntando Um pouquinho Das minhas férias Do ano passado E assim Quando eu não podia O Wilson pode Entendeu? E assim vai Quando eu não posso Ele pode Que nem, ó Eu paguei pra fazer a hidráulica Né? A hidráulica todinha 1.500 Eu vendi minhas férias Né? Comprei os materiais E tô pagando os materiais E paguei Eu mesma paguei Pra fazer a hidráulica Né? Tirei do meu bolso Pra fazer Já a elétrica A gente Foi nós dois Né? A gente A gente pegou Dividimos E pagamos a elétrica Os fios É... Mão... Sim Quando eu paguei a hidráulica Bob Quando eu paguei a hidráulica Se eu não me engano Sobrou dinheiro ainda Que... E eu paguei a elétrica E a gente dividiu os fios Né? Tipo assim Dividiu... Pra comprar os fios Né? A gente paga... Pagamos metade E ele metade Eu paguei metade E isso Metade Aí... Agora pra fazer o contrapiso É o Wilson que vai pagar Tá sério? A gente se sacrificou esse ano A gente tá nem saindo Gente, a gente gosta de farda A gente gosta de tomar uma cervejinha Ultimamente a gente tá tomando uma cervejinha Só em casa mesmo E esse mês nem isso, tá? Mas a gente gosta de curtir a vida Até porque somos só nós dois Não temos filhos, né? E a gente gosta de curtir a vida Só que... A gente tá se sacrificando esse ano Pra ano que vem A gente não fazer isso A gente tá melhor Já tá na nossa casa Pelo menos por dentro Terminada, né? E é assim, gente E deixa eu falar aqui um negócio pra vocês Eu vou... O menino vai fazer uns serviços Eu vou ver Eu não quero editar esse vídeo, né? Ó... Essa parte aqui, ó O cara não colocou ferro em cima O outro pedreiro Essa parte aqui Aí ele fez a porta muito baixa Aí o menino vai ter que quebrar Pra ficar um pouco mais alto Porque nós vamos colocar aquelas portas venezianas No mês que vem Eu já vou comprar as portas Novembro Vou comprar as portas Que é a porta desse nosso quarto E lá do closet A gente vai comprar as portas Pra poder colocar o ar-condicionado Aí a gente fechou o contrapiso Com o rapaz E depois a gente vai fechar O reboco do quarto E mandar forrar Então... Aos poucos a gente vai fazendo Porque, gente, é muito calor Eu não aguento E é isso, gente O vídeo foi esse Atualizando vocês Quando eu estiver fazendo um negócio Que eu vou ficar filmando pra vocês Pra mostrar tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Se inscreve no canal Que agora eu vou Ajeitar as coisas aqui Pra gente poder almoçar Tô esperando ele, né? E é isso Um beijo E até a próxima E até a próxima